Educação ambiental é uma das áreas mais importantes da ciência, mas me diz, você sabe de fato o que é a educação ambiental? Desde criança a gente tem esse termo muito no nosso dia a dia, nossas escolas sempre falam sobre educação ambiental, isso sempre aparece em jornais, em revistas, em desenhos, mas nem sempre as pessoas de fato sabem como é a atuação profissional de um educador ambiental. E o objetivo desse vídeo vai ser falar um pouco sobre essa área que é tão importante e que pode impactar tanto o meio ambiente, a sociedade, a economia, enfim, a vida das pessoas. Primeiramente, a educação ambiental é uma vertente da educação que é voltada à interação do homem com o meio ambiente. Ela busca despertar na sociedade uma consciência mais crítica sobre os problemas ambientais que estão sendo enfrentados no nosso planeta. Mas não só isso, a educação ambiental ela vai falar de toda a interação que o homem vai ter com o meio, seja dentro da sua casa, até mesmo dentro de uma floresta, dentro de uma região de caatinga, dentro de uma região de cerrado. Não importa onde você esteja, ter uma boa educação ambiental, ter um senso crítico sobre o mundo que te cerca vai ser de extrema importância. E é o que muitas vezes vai ditar a forma como você vai estar se relacionando com o mundo. Logo, a forma como você vai estar também sendo um agente transformador do ambiente no qual você está inserido. E essa é uma área tão importante que hoje, 3 de junho, é comemorado o Dia Nacional da Educação Ambiental. E por isso a gente vai aprender um pouquinho sobre essa área hoje. E aí muita gente também me pergunta, mas Bea, todo mundo pode ser um educador ambiental? E a resposta é, depende. Segundo a legislação, todo mundo pode sim ser um educador ambiental. Porém, a educação ambiental, ela é uma área específica do biólogo. Afinal, o biólogo, ele estuda tanto a educação quanto o meio ambiente. Mas nada impede que um geógrafo seja um educador ambiental. Nada impede que um médico veterinário também seja um educador ambiental. Nada impede que um licenciado em outras áreas também seja um educador ambiental. O educador ambiental, ele vai ser qualquer pessoa que coloque em vigência, que coloque em atuação todos os preceitos da educação ambiental. E esse educador ambiental, ele vai precisar de uma habilidade extremamente importante, que é a comunicação. A comunicação para ele entender com qual público ele está conversando. Se ele está conversando com crianças, a linguagem dele vai ser diferente. Se ele estiver conversando com adultos, a linguagem dele vai ser diferente. E ele precisa entender muito bem com quem ele está falando para que haja, de fato, impacto naquela fala. O educador ambiental, ele não pode simplesmente passar um assunto e, enfim, esperar que as pessoas, de fato, se interessem por aquele assunto. Não. Acho que a primeira missão, a coisa mais importante para o educador ambiental é ele, de fato, ser um agente de inspiração, ele ser um agente de transformação. Ele ser um agente que consiga transportar aquela pessoa que está recebendo o conteúdo dele para o universo do meio ambiente, para o universo da conscientização, a fim de que, a partir do momento em que aquele aluno, em que aquela pessoa sai daquela palestra, sai daquela aula, ele olha o mundo de um jeito diferente. E ele entenda ainda mais e ainda melhor qual o papel dele dentro de todo esse nosso ecossistema. E é muito importante também lembrar que a educação ambiental, ela tem que ser multidisciplinar. Não adianta você ser biólogo e você tratar a educação ambiental apenas pelo viés biológico. Você também precisa atuar junto com a criatividade, com o teatro, com a comunicação. Você precisa atuar junto com a geografia, com a química, com a física, com a matemática. Você precisa entender que, quando se faz educação ambiental, você está assumindo, sim, um compromisso de estar estudando o tempo todo, todos os dias, sobre diversas e diversas áreas. Porque só assim você consegue, de fato, chegar no dia a dia das pessoas. Porque só assim você consegue, de fato, ser um agente de transformação e de conhecimento para aquela população. E aí a gente tem algumas legislações sobre a prática da educação ambiental. Na Política Nacional de Educação Ambiental, ela é regida pela Lei nº 9.795, de 24 de abril de 1999. E no artigo 1º dessa lei, ele fala Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo. É essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E o 7º artigo dessa mesma lei fala, né, que a Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. Ou seja, através dessa lei, através dessa regulamentação do educador ambiental, você entende que o compromisso do educador ambiental é desenvolver habilidades e competências e o pensamento crítico da sociedade a fim de gerar uma boa qualidade de vida, a fim de gerar uma manutenção do nosso meio ambiente. E não só isso, não só uma pessoa física pode ser um educador ambiental, como empresas podem atuar com educação ambiental, como isso pode estar nas escolas públicas e nas escolas privadas, como isso pode ser fomentado em todo e qualquer ambiente. E por isso eu te pergunto, no teu dia a dia tu tá conseguindo atuar como educador ambiental? Mesmo que você não seja especificamente um educador ambiental, mesmo que o seu maior objetivo não seja se tornar como profissão educador ambiental. Mas a gente, principalmente como cientistas, nós temos a obrigação de sim falar sobre ciência, de sim falar sobre o meio ambiente. Porque quanto mais a gente leva isso para outros ambientes, quanto mais a gente leva isso para o dia a dia das pessoas, mais a gente consegue criar uma consciência mais crítica, uma consciência mais alinhada com a preservação do nosso meio. Estamos vivendo hoje um momento de pandemia, por quê? Porque o ser humano não entende mais o funcionamento da natureza, mesmo que ele seja uma parte integrante e muito importante da própria natureza. E quando eu falo isso, eu não quero colocar o ser humano como acima de alguma coisa, não. Muito pelo contrário, quando a gente fala de ecologia, a gente tá falando de todo mundo um do lado do outro, uma grande cadeia. Todos são importantes nessa cadeia. E o ser humano, ele vai ser importante na preservação, na interação entre todos esses meios. Então, por isso, você como cientista, você como profissional, precisa sim estar levando a palavra da educação ambiental para todos os ambientes. Se você tá numa mesa de bar, quando tudo isso passar, se você tá numa mesa de bar conversando com seus amigos e você vê que você pode falar sobre a educação ambiental, por favor, fale. Se você pode intervir em algum estabelecimento, dando um treinamento ou simplesmente conversando, dando uma sugestão que busque melhorar a qualidade ambiental daquele local, por favor, faça isso. E melhore também as suas práticas do dia a dia. Tudo que você faz no seu dia a dia vai estar impactando o ambiente de alguma forma. Seja como você fala, seja como você se veste, seja os equipamentos que você utiliza, as lojas que você frequenta, seja os produtos de limpeza, os produtos de higiene pessoal que você utiliza. Tudo isso impacta de alguma forma no meio ambiente. Até mesmo o celular que você tá vendo esse vídeo nesse momento, ou o computador que você tá vendo esse vídeo, também vai impactar no meio ambiente. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você é cientista, você tem esse compromisso, você tem um compromisso de entender de que forma a educação ambiental está ao seu redor, está na sua vida, pra que assim você consiga proliferar essa palavra da educação ambiental. E uma pergunta que não quer calar e que muita gente me faz. Tá, Bé, e se eu quiser de fato ser um educador ambiental? Quais são as formas que eu tenho de ganhar dinheiro como educador ambiental? Então, vamos lá, pega o caderninho porque a gente vai falar agora sobre isso. Como educador ambiental, você pode ganhar dinheiro através de palestras e treinamentos, ou seja, você faz uma palestra pra uma empresa, você faz uma palestra pra uma escola, você faz uma palestra de fato pra o cliente, de fato pra os alunos, e você vende esse tempo da sua palestra. Você pode fazer cursos voltados a alguma área de meio ambiente, seja pra profissionais da área, ou seja de fato pra um público leigo, lembrando que a sua linguagem vai precisar ser extremamente alinhada com essas pessoas. Você pode ganhar dinheiro com a educação ambiental produzindo livros, ou produzindo e-book, ou produzindo cartilhas educativas que tragam as pessoas a se conscientizar. Você também tem um fortíssimo aliado na educação ambiental, e que muitas vezes a gente coloca de lado por desavenças, é os próprios políticos. Os políticos, eles precisam sim ter mais cientistas, precisam sim ter mais educadores ambientais ao seu lado pra ver se a gente consegue melhorar a qualidade do meio ambiente do nosso país. Então, se você chega pra os vereadores, pra os deputados, pra os governantes, e produz uma cartilha educativa a fim de fazer com que a prefeitura, fazer com que o governo publique essa cartilha e utilize essa cartilha nos seus meios de comunicação, você pode estar ganhando dinheiro, sim, com a educação ambiental na política. Além de que, você pode estar fazendo treinamentos com empresas, ou seja, você pode criar um dossiê de boas práticas. Vamos chamar assim, um dossiê de boas práticas. Onde você simplesmente vai nessas empresas, e você vai ser o responsável por fazer todo o treinamento em relação a meio ambiente, todo o treinamento em relação a educação ambiental. Então, é você que vai fazer o treinamento da equipe, é você que vai falar pra galera, olha, muda esse tipo de bebedouro, ou muda essa prática que vocês têm do cafezinho, pra que assim a gente vá melhorando a pegada ecológica em relação a essa empresa específica. Então, as formas de ganhar dinheiro como educador ambiental são infinitas. E você também pode utilizar as redes sociais ao seu favor. Como educador ambiental, você também pode ser um divulgador científico. Você pode também utilizar as redes sociais pra fazer educação ambiental, pra divulgar a ciência, pra divulgar o seu trabalho, e ser uma ponte entre você e a contratação. E agora que você sabe um pouco sobre educação ambiental, me diz aí. Você se sente um pouco mais inspirado, ou responsabilizado, em aprender mais sobre educação ambiental, e começar a atuar nessa área? Se eu puder te indicar uma pessoa, pra falar pra você sobre educação ambiental, eu sempre vou indicar o biólogo Thai. Ele é um dos educadores ambientais que eu mais admiro, e que sempre me ensina muita coisa. E eu não falo isso porque ele é meu amigo, não. É porque realmente é um profissional super diferenciado. Então, se você conhecer um pouco mais sobre educação ambiental, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai entrar no nosso blog, Biologia para Biólogos, onde a gente tem um monte de conteúdo sobre educação ambiental. E segundo, você vai seguir o Thai nas redes sociais, pra que você aprenda como é o trabalho de um educador ambiental na prática. E eu te vejo no próximo vídeo. Por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, e de compartilhar com seus amigos. Porque todo o conteúdo de qualidade merece sim ser compartilhado, e a gente como cientista, precisa sim começar a se apoiar. Beleza? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho